Pelas paisagens mais lindas da Toscana Parece que virou outono, o tempo já muda completamente Bom dia, bom dia, ragazzos e ragazzas do meu Brasil Estamos aqui em Montaltino, tomamos Brunella de Montaltino E essa cidade é muito fofa, é um amor, tem vistas lindíssimas, né? Hoje nós ganhamos muitas dicas da Nida, que é nosso anfitriano, até onde estamos Para ver paisagens maravilhosas, mais ciprestes e tudo mais Então vem junto, desbravar a parte mais linda da Toscana E a nossa primeira parada são os ciprestes de São Quirino de la Orca Parece que é uma propriedade privada, acho que é realmente privada Vou deixar o link do mapa aqui embaixo para vocês virem Mas a Nida falou que não tem problema passar a pé, né? Quando a gente vê esses corredores de ciprestes Ontem também entramos num Você deixa o carrinho estacionado A pé pode passar, até na placa diz ali que carros e motos não são autorizados Vou deixar todo o link do nosso roteiro do dia aqui embaixo para vocês Andiamos! Dronizar! Pode passar aqui a pé, a cavalo e a bicicleta A pé, a cavalo e a bicicleta pode E aqui não é um corredor de ciprestes É um círculo de ciprestes Superbonita, bonita toda essa paisagem, né? Bem toscana, né? E agora viemos aqui neste jardim É o Ort Leonini O Jardino Leonini E a cidade ao redor também Uma cidadezinha medieval muito fofa E a cidade aqui se fala São Quirico de Orcha São Quirico de Orcha e é o Vale da Orcha Que dizem ser a parte mais bonita da Toscana E o jardim tem aquele estilo bem desenhadinho, assim Superbonito E ficava pertinho, né? Ficava no caminho dos outros locais que queremos visitar Muito fofa a entrada gratuita A entrada da Matrix combina perfeitamente Tem umas obras de artes e tem uma cabine telefônica das de Londres O que o Thiago diz é a entrada da Matrix Nada a ver lá na cidade toda medieval, ó Tá aqui a cabine de London É, ué, é arte, né? É arte Agora chegamos aqui em Banho Vignone E é uma cidadezinha super pequenininha medieval Construída ao redor deste lago Deste laguinho, deste piscinão aqui Será que aqui eram os banhos romanos, amor? Os banhos romanos E ela ficava cinco minutos de São Quirico de la Orcha Cinco minutinhos, super fácil de chegar É bem fofinha, é bem pequenininha Tem um mirante saindo da cidade Tem lá a vista super bonita E sempre que a gente olha pro topinho das montanhas Vemos novas cidades, outras cidadezinhas Eles construíam muito as cidades Nas montanhas, forma de defesa Além delas serem muradas, né? E se você tá querendo aquele lugar Com o corredor de ciprestes Corredor que vai longe Cheio de ciprestes Isolados no meio do campo É aqui Poglio Covilli Tá um vento, hein, gente? Tá um vento, tá a noiva Tá toda a galera aqui É lindo, lindo, lindo Não sei, será que o vento vai deixar a gente subir o drone? Pobre drone, ó Muito vento, muito vento Desestrada privada, hein? O povo não tá entrando pra dentro aqui Tá só fazendo fotinhos na frente, assim, do corredor E é concorrido o negócio, hein? Concorrido Todo mundo quer fotos ali, vídeos A noiva fazendo seu book E depois todo mundo passou aquela corrente Que tava ali dizendo pra não passar Todo mundo passou Todo mundo tirando foto E agora vamos ao próximo ponto do Rulê Que é a cidade maravilhosa de Pienzá Fica 19 minutos daqui Pra almoço fomos no restaurante Aqui bem pequenininho, familiar, né? Que chama La Pecura Nera, né? Mostrar a fachada pra vocês O que significa o Tiago diz É ovelha negra, né? É, eu acho que é Porque tinha uma ovelha negra Tiago tá muito italiano Gente, o chefe, né? O Ezo É um sarro, né? Ele ficava vindo Conversando com a gente No final Queria nos abraçar, né? Mas a gente só falava italiano Muito bonitinho o lugar Comidinha boa Comi uma sopinha Tiago a lasanha Tomamos duas tassas de vinho Deu 43 euros A gente tá adorando Pienzá A gente tá achando uma cidade Muito fofinha Essa é uma cidade Que ela foi toda remodelada Por Pio II E ela é muito bonitinha Muito bonitinha mesmo Todo mundo que vem Gosta de Pienzá E adoramos La Pecura Nera Vale a pena procurar É, muito legal Muito legal Ficando uma ruazinha Assim Num bequinho Mas é bem típico E tá ficando frio, gente Vou dizer que tá ficando frio Faltou o casaco Chovendo Chuvendinho muito agora E nós temos que voltar pro hotel E colocar muitos casacos E mantas E pegar guarda-chuva E tudo mais Não se enganem, hein, gente Tipo, dois, três dias atrás A gente tava morrendo de calor Mas parece que vira o outono Agora já é o outono Começou esfriado E a noite fica fresquinho Ainda bem que a gente trouxe Alguns casaquinhos, manta Porque vão ser necessários A estrada tá vazia, né Aí tem a maquininha Tem cheiro Tem que botar a carta aqui, amor Ah, tá, ó Do outro lado não vale Não Isso Já tá aprendido rápido, viu E depois de percorrer as ruas De Montaltino Na chuva Mas é muita vontade de conhecer, hein E quem se deu bem hoje Foi a tia da loja de sombrinha, né Essa que se deu bem Todo mundo comprou de sombrinha Mas as ruas super vazias, né Porque choveu muito E nós caminhamos um pouquinho Montaltino É uma cidade muito fofinha E nós fomos até a Fortaleza Lindíssimo Lá na Fortaleza Tem um testinho de vinhos, né Tem uma loja de teste de vinhos Mas eles não estavam mais servindo comidinhas Nós queríamos comidinhas Então nós viemos aqui na frente da Fortaleza Café da Fortaleza Café lá, Fortaleza E aqui tem um testinho de três taças de vinhos diferentes, né De Montaltino Com uma tábua de frios E ainda umas brusquetas Por 20 euros E dá pra dividir por duas pessoas Então nós viemos Dar essa descansadinha da chuva aqui Provando uns brunelos É Cantucci e Vim Santo Agora vamos provar uma coisa muito típica Aqui da Tostana Que é o Cantucci Que é esse biscoitinho aqui E eles mergulham no Vim Santo E o Vim Santo é forte, hein Bem forte A cara do dia E o biscoito é bem durinho É doce, é bem durinho E daí mergulhando fica molinho E batizado Acabamos então nosso tour na chuva Já de volta em nosso cortinho Bem quentinho Faltou, gente Faltou mostrar umas vistas lindas pra vocês Vamos tentar em outro dia Que vai vir um sol maravilhoso E o link do mapa do nosso roteiro Também está aqui embaixo Completinho Para vocês que vão pegar um dia lindo de sol na Toscana E vão poder fazer todo o roteiro Bom giorno, bom giorno Hoje vamos continuar nos seus passeios Pelas paisagens mais lindas da Toscana E hoje a gente vai iniciar por Montepulciana Nessa cidade de Murada Aqui atrás de mim Está uma deblina Assim que dá um ar mais místico ainda Para a cidade Um clima mais assim de castelo E Montepulciana é mais uma dessas cidadezinhas medievais Muradas Muito fofas E que tem muito forte O vinho, né O turismo do vinho Tem muitos bares de vinho Eles, várias lojas aqui Estão oferecendo, né Pestim Degustação gratuita Vendem vinhos Vendem vinhos de Montepulciano Vinhos da Toscana Então isso tem muito forte aqui Tô firmando a Maria E agora virou outono, né Parece que virou outono O tempo já muda completamente Viu a chavinha lá do inverno É, virou a chavinha Outono Chuva, frio, neblina Essa aqui é a paróquia de Montepulciano E é proibido fumar ali Fumar É proibido filmar ali dentro E tirar fotos Ela foi construída em 1619, né Acessor 1619 Eu e Tiago estamos craques nos números romanos, né Mas eu achei que ela é bem reformada por dentro Ela não tem aquele jeitinho de Velha, assim, de medieval Ela tem um jeitinho de que foi reformada há pouco tempo Mas é a entrada gratuita Podem dar uma olhadinha E é a cidade cheia de subidas, né Como era esperado E pra cada ladinha, assim, que você olha Tem uma escadinha fofa Um caminhozinho fofo Que caminhozinho, hein Aqui na praça estamos ainda mais alto E a neblina mais forte ainda Pra quem interessar, pra quem for fã Assim como Volterra Aqui em Montepulciano Foram gravadas algumas cenas de crepúsculo Do filme Lua Nova Então tem até... Existe até um tour na internet Se você quiser fazer, que é o tour pelos cenários de Lua Nova Ela é a Piazza Grande A principal praça da cidade Ainda pra quem interessar sobre o filme Lua Nova Se você estiver procurando a fonte no meio da praça Que a Bela atravessa correndo uma fonte Não vai encontrar Muitas cenas foram gravadas aqui em Montepulciano E a fonte foi feita Não existe a fonte, realmente Passamos agora na loja do Giuseppe Descendo a lomba É uma loja que tem um monte de produtos assim diferentes, né Tipo, nos chamou a atenção uma taça de caveirinha Uma taça Game of Thrones E o Giuseppe é uma figura, né Ele fala italiano, meio português, meio espanhol Mas a gente entendia ele, né E ele fala devagar E ele tem vários amigos brasileiros E ele pinta, né Ele pinta quadrinhos A gente comprou uma lembrancinha Os filhos são atores E ele canta as músicas em português, né Cantando as músicas ali De Bossa Nova, assim, né As músicas brasileiras E o Giuseppe é muito simpático É uma figuraça Quase não nos deixou sair da loja, né Conversando com a gente Então, se vocês quiserem se divertir Passa na loja do Giuseppe Diz que é brasileiro Ele sabe muitos lugares do Brasil Tem muitos clientes brasileiros Vai aparecer o endereço aqui embaixo É, vamos deixar o ponto no mapa Pra vocês não perderem a loja do Giuseppe Agora viemos numa cantina Cantina Pultino É uma cantina do século XIV E a gente é encantado aqui Desde que a gente passou Ela fica perto da porta onde entramos, né Ela tem uma decoração super bonita Com as armaduras Com essas barricas gigantes de vinho E a gente achou super bonito o lugar E as atendentes são mega simpáticas, né Vamos provar vinhos E fazer uma degustação de Queijos também, né E presuntos e tudo mais Veio um prato gigante, né amor Muitas comidas E os crostines típicos aqui da Toscana E queijos e tudo mais Mangiare bene Mangiare bene E a gente viu muito nas garrafas de vinho por aqui Por toda a cidade Uma carinha Ó Essa carinha aqui Parece um biscoitinho redondinho É uma pedra Se chama pedra etrusca Uma pedra na redondinha Com uma carinha Que é uma pedra muito, muito antiga E ela está num museu Aqui perto da cidade Por isso muitos vinhos De Monte Pultiano Colocam essa carinha Essa pedra redonda Nas suas embalagens E agora nós viemos numa vinícola Que também é hotel Faz parte, né Mesmo grupo do albergo Giordino Onde estamos hospedados É o Paradiso de Cacuti E aqui nós vamos ganhar gratuitamente Um tour, né Um tour sobre os vinhos E uma prova de vinhos Um testinho Por estarmos hospedados no albergo Giordino Que fica mais no centro de Montaltino Nós ganhamos esse testinho gratuito E aqui o Paradiso de Cacuti Fica uns dois quilômetros ali Do centro de Montaltino E é super bonitinho Já amamos Já queremos nos hospedar aqui também E agora o Mário acabou de nos explicar Várias questões sobre as regras do Brunaldo de Montaltino Nós que somos interessados em vinhos Nesse universo de vinho Estávamos bem interessados nas regras Que o Brunello Ele precisa ser produzido 100% aqui em Montaltino Desde dar uva Engarrafado Produção toda Tem que ter no mínimo cinco anos Fica dois anos na barrica E daí a gente conheceu ali A parte da produção das barricas É uma produção pequena Eles tem cinco hectares Seis hectares Cinco de Brunello Cinco pontos cinco hectares Custa um milhão de euros Cada hectare O hectare aqui E todo mundo que produz Brunello de Montaltino São os mesmos vinícolas desde 1961 1961 Então não tem novas vinícolas que podem ser produtoras Desde 1961 foi colocada essa regra E tem todo esse processo Do que precisa para ser um Brunello de Montaltino Agora vamos ao testinho E no momento já está começando a ficar preocupante as malas, né? É verdade Da quantidade de garrafas Porque compramos mais duas garrafas E foi super legal o testinho E provamos cinco, seis, né? Com o Francesco Com o Francesco Provamos seis Seis E provamos os vintages E foi muito legal Ele deu muito, muito mais explicações Sobre os Brunellos Para nós, né? E melhor de tudo Gratuito Visita gratuita Foi ótimo, gente Vamos lá Voltar para o hotel E agora Transcrição e Legendas Pedro Negri